Bora fazer um arroz com carne na chapa? Primeiro corta a carne, né? Que tamanho? O tamanho que você gosta. Aí eu cortei um pouco e coloquei. Depois que eu coloquei na chapa aí, eu achei pouco. O que eu fiz? Aí eu voltei, cortei mais carne e coloquei aí de novo. Depois que a carne estiver na chapa aí, é só esperar. Não coloquei óleo, não coloquei manteiga, deixei ela fritar por si só. Quando eu vou fazer arroz com carne assim, eu gosto de só de parrilha assim. Parece que é muito, mas não é. Se fosse só para carne, estava muito. Só que aí vai colocar arroz, cebola, cenoura e tal. O patroa hoje me deu uma ajudada. Enquanto isso eu fui ver o João Gabriel fazendo isso aí, esse pedaço de pau aí. Vamos ver o que a turma está fazendo. Minha menina já tinha capotado, porque nós tínhamos chegado aí às 6h40 da manhã. Olha a minha moça aí. E o rapaz estava sentado na cadeira lá atrás. Cortei uma cenoura também e coloquei no meio. Olha como ficou bacana. Já o patroa me deu a mão e foi boa a mão dela. Quem que está lavou as coisas. Detalhe, quando eu estou fazendo as coisas, fazendo comida, eu gosto de deixar tudo vinho. Olha o João Gabriel aí. Só na brincadeira, na malandragem, João Gabriel. Cortei uma cebola também. Gente, cozinhar não tem meio destino não. Que tamanho que corta? Que tamanho que você gosta. Igual aí. Eu cortei desse tamanho e os meninos que comeu nem não reclamou, porque vai dar uma refogada e vai fritar aí. Porque de tempo em tempo você coloca... Olha a minha patroa aí, olha. Hoje eu gostei da ajuda dela. Depois que coloquei a cenoura e a cebola, o que faz? Coloca uma água, olha. Coloquei água para dar uma refogada. A mulher de vocês também é assim. A minha não gosta que pegue comida assim, não. Coloquei o arroz. O arroz eu levei num saquinho, para ficar mais fácil, né? Aí, patroa chamando aí para ver. Misturar arroz, olha. Quando foi colocar o arroz, eu tinha colocado um pouquinho de água. Então, vai direto na chapa e não fica bom. Coloquei um pouquinho de água e joguei o arroz por cima. Depois que deu uma refogada, dá ali e coloca a água. Eu gosto dele mais amoroso. Ah, então tem que colocar muita água. Coloquei essa água aí e depois coloquei mais água ainda. Aí, conforme vai secando, se você ver que a comida não está pronta ainda, você vai colocando mais água. E aí, a turma comendo o arroz direto na chapa mesmo. Esse trem ficou bom para danar. Comenta aí, compartilhe. Valeu, abraço.